Enfim, né? Vão vir com o trabalho dos inscritos. Tem tanto trabalho, tanta foto, gente, mas vocês vão entendendo aí que aos poucos vamos colocando. Vamos olhar agora um trabalho mais lindo que o outro. Deus abençoe a todos e vamos lá pra gente dar uma olhada aí nos trabalhos do pessoal, mais lindo que o outro. Olha, gente, a Maria Raimunda fez um leão. Agora deve ter arrasado, hein, com o filme, hein, leão. Olha a Jana, gente, fez o tapete prático aí, o tradicional que eu falo. É verde ou amarelo, né? A Jana também, ó, fez o tapete paixão de duas cores, lindo. Ela mudou o bico dele, ficou legal. Ó, a Maiarte sem crochê fez um puxa-saco bem legal. A Ana Paula crochê, gente, que bonitinho o tapete dela. Deus abençoe, essa cor ficou bem legal também. A Ana Paula, ó, fez o... Aí é o quê? Um suplá, Ana Paula. E um puxa-saco. A Thaís Vieira crochê fez um jogo prático de cozinha, gente, olha aí. Ai, que legal. Olha aí o tapete da Sara Cristina. Arroz e Paz Crochê, gente, olha aí, que lindo. Fez o porta-papel também. Ai, ficou legal, gente, esse jogo. Muito lindo. Arroz e Paz Crochê, outro jogo aí. Ai, eu tô pra postar um vídeo desse aí, viu, meninas? Arroz e Paz Crochê. Nossa, eu amei essa cor, menina. Achei que ficou muito linda essa combinação aí de cor. Olha esse, gente, tapete laranja, né? É Vila Rai. Tem o vídeo aí no canal. Muito legal esse tapete. Olha aí, ela misturou o econômico com a... com o... É o econômico, né, tradicional, né, gente? Ai, é tanto tapete. Lia Silva, olha que lindo. Fez o azul. Dá tanto pra usar como caminho de mesa também, né? Olha que lindo aí da Nancy Moura, gente, o joguinho dela de cozinha. Cozinha, o quarto, né? Ai, um jogo... Olha, esse daí é o tapete prático chique, que ela já fez, Nancy Moura. Ai, a Mai Arts em Crochê, outro econômico. Tá duas vezes esse tapete, viu? Se eu não me engano. A Lia Silva, olha que lindo. Dá pra usar na mesa, super, né, gente? Esse tapetinho aí. Lia Silva, ó, fez um grande... Olha como caminho de mesa esse tapete. Ficou a coisa mais linda. Dá um outro econômico. Essa cor ficou legalzinha. Gostei dessa cor, destacou bem. A Mari Lari Atelier. Lar e Atelier. Mari Lari Atelier. Os práticos dela, lindo. Franciele Amaral. Ai, que lindo. Prático de cozinha, arrasa sempre, né, gente? Vende super. Olha aí o tapete. Esse é o tapete Amanda, né? A Thaís Vieira Crochês. Lindo. Thaís Vieira Crochê aí nos econômicos. Gente, já tem tanto vídeo de econômico no canal. Pátria de Quelo Crochê. Dá uma olhada. A Rose Paz Crochê. É aquele mesmo tapetinho dela lá. Que lindo essa combinação. Eu amei. A Lia Silva. Marrom é tudo, né, gente? Marrom vende muito. Você pode investir em... Barbante marrom. Ó, a Lúcia Artes e Acessórios. Olha que linda aí que ela fez o tapete Paixão. A Rose Paz Crochê. A Rose arrasou. Fez um monte. Um monte de tapete. Tá com um monte aí. Ou é encomenda, né? Aí o tanto a Rose. Compartilhando. Vou mostrando tudo aí pra vocês, gente. A Rose já tá embaladinha. Olha que lindo. Olha a diferença que faz, né? Um carinho, uma embalagem. A Sara Cristina que fofa fez a tampa, a capa pra garrafa. Tem que tomar um bom cuidado pra não pingar ali, né, menina? Pra sujar. Lúcia Artes e Acessórios. Sujar vai, né? Mas assim, não sujar muito, eu digo. Olha aí o tapete que bonito tem. O da Franciele Amaral. Gente, é isso aí. Um beijo e coração pra vocês. Beijo. 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 Tchau.